Fala pessoal, nesse vídeo aqui vou mostrar alguns detalhes no sistema de alimentação de combustível desse DAF Ele é um CF85-360-2016 Vamos começar mostrando alguns detalhes nesse veículo, desde o tanque de combustível até aqui o motor Bom pessoal, aqui no tanque do lado esquerdo, como você pode notar A gente tem aqui uma boia com um conector, esse conector de duas vias Como também do outro lado ali também tem um conector de duas vias Esse tanque menor tem também um conector de duas vias Para você remover ela aqui, você aperta aqui e puxa para cima as mangueiras a engate rápido, bem simples Gira aqui e tira a boia Então, a gente vai mostrar aqui o sistema de alimentação Essa mangueira aqui, ela transfere o diesel para aquele outro tanque maior Como eu falei, o combustível é daquele tanque e transfere para esse aqui maior A gente vai mostrar Aqui na parte de dentro, essa mangueira aqui vem lá do outro tanque Aquela lá é o retorno, então isso aqui é uma válvula E aqui ela sobe retorno aqui Então esse aqui é retorno e esse aqui é sucção Pode notar que essa mangueira mais grossa Ela vai direto para o filtro racó Onde a gente vai seguir aqui Essa mangueira passa lá Desce aqui E aí ela sobe aqui Entrada aqui no filtro racó Saída do filtro racó Esse filtro também com o tempo ele pode apresentar problema de pressão de combustível Então vamos seguir aqui a mangueira De pressão que sai do filtro racó Vai direto para a bomba manual Então a gente tem aqui essa mangueira de retorno Que é ali da bombinha, da bombinha manual E essa aqui que é sucção Vamos mostrar aqui na parte de dentro Essa aqui é sucção Essa aqui é retorno Então a gente nota aqui Retorno na bombinha manual E essa aqui é sucção Então depois que chegou aqui A gente tem agora a bomba A bomba de pressão A bomba de alta Conhecida aí como bomba de alta Bomba de pressão A gente removeu ela aqui Esse veículo a gente está diagnosticando aqui Uma perda de potência do combustível A gente vai diagnosticar Se realmente é problema nessa bomba Nessa de trás aqui Então a gente vai fazer os testes aí No equipamento de diagnóstico Ele marca aí pressão baixa 1.5, 1.6 O normal aí nos outros veículos É 5.5, 6 bar Bares de pressão Então a gente tem aqui Removeu aqui essa bomba Ela é integrada A bomba da direção hidráulica Aqui é a alimentação Aqui é a pressão Da bomba hidráulica E vou mostrar aqui A entrada do diesel Setinha a setinha aqui Essa bombinha ela tem aí Ela fixa Nessa parte aqui por 3 parafusos 3 parafusos torques Essa aqui também na parte de baixo Por 4 parafusos torques Ela é movimentada ali pelo compreensor De ar Como a gente nota que ela é fixa por 2 parafusos Tem esse anel aqui de vedação Para o óleo lubrificante do motor Não vazar Então nesse ponto aqui Esse anel de vedação Para você que gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Nós temos também a opção Membro do canal Para você que quer ativar A função membro do canal E ter acesso a vídeos exclusivos Para membros do canal Ok? Um abraço E até o próximo Um abraço